Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estou com a série Tesano Caixas continuando aqui. Como a gente perdeu muito vídeo aí do... Do... Tesano Caixas por conta do YouTube, que eles criam os 500 vídeos. Eu vou refazer toda a série, inclusive a série da caixa da Valve. Hoje é a caixa do CSGO Apple Case 2. E eu vou abrir aqui 100 dólares dela. E vamos dizer para vocês se vai ou não compensar abrir, beleza? Bora lá então, galera. Começamos aqui pegando uma P2000 Case Harness. Pode pagar bem, como pode não pagar. Pagou. Essa daqui, se eu não me engano, é uma das melhores caixas que teve na série, cara. Se eu não estiver bem... Se eu não estiver enganado, que praticamente todas as skins pagam muito bem, galera. É ela mesmo. Depende do estado das skins, claro, né? É 2, 2, 3, 5. A gente dá um prejuízo um pouquinho maior. E vamos abrindo aqui, guys. Essa série, basicamente, eu vou abrir todo o saldo que eu comecei na caixa. Que é um saldo alto, né? E ela tem que dar um profit pra gente no final, pra ele ter valido a pena, claro, né? Então é um teste meio que bruto. Pra vocês utilizem o Amigo28 e participar do brinde aí da AUG de 5 reais, cara. E também aí dos outros brindes, sorteios vigentes que tem todo mês aí, cara. É bem nice. Essa escala é meio ruim, velho. Muito tanto, é. Mas é ruim sim. Perfeito. Seria bom de pegar uma faca na caixa de 4 dolinhos, né? 4 dolinhos, né? 4 dolinhos, né? Ó, a gente tá tendo azar. Porque essa caixa aqui, normalmente, essas skins vêm bem caras. Ela tá vindo as mesmas skins, tá vindo bem baratas. Então a gente tá tendo azar aqui, velho. Desse jeito que a gente não vai sair num profit, não. Aí estamos perdendo 4 dólares pela abertura. Ou seja, se ficar assinando aqui em terminar ali, a gente vai ter 60 dólares. É, ela tá meio com azar. Bora lá, caixinha. Dá um profit pra gente, mano. Vem aí pra gente uma... Blowing into water, uma cold. Passou a cold. 10,55. Deu um pouquinho melhor. Primeiro profit. Mas não tá dando bom não, hein, cara. É, deu um azar nessa caixa hoje. Eu acho que essa caixa aqui não deu muito bom pra gente, não. Vamos ver ali, ó. É, temos 1,57, guys. Eu vou arriscar esse 1,57 na caixinha Neonorming, velho. É, estamos com azar aqui. Mano, de 100 dólares fizemos 61 que eu falei. A gente perdeu 4 dólares por caixa. Então não. Não compensou, cara. Infelizmente não deu bom. Às vezes acontece, nem sempre dá bom uma caixa. Mas hoje a gente teve bastante azar. Tive bastante azar. Essa é uma caixa que eu acho legal, mas como ela não deu bom, não vou recomendar que ninguém abra ela. Tem outras caixas bem melhores. Mas caso você goste, esteja atrás dessa 5,7 aqui, do M4 aqui, recomendo que você abra assim, porque é uma caixa bem top pra pegar essas skins. Mas, se você não estiver atrás de uma dessas skins, então não abra não, tá, cara? Porque a chance da ruim é grande nessa caixa aqui. Tem caixas melhor. Lembrando, essas daqui são caixas da Valve, dentro do CS Bonet, mas continua sendo caixa feita pela Valve. E as caixas feitas pela Valve são horríveis, cara. Isso daí todo mundo sabe, tá ligado? Bem nice, então, guys, vou tirar essa M4 pra sortear pra vocês aqui de 2,37 bolinha. Deve valer mais ou menos 10 reais. Vamos esperar ela chegar aqui pra fazer pra vocês. A hashtag vai ser hashtag... Hashtag Valve, vai, hashtag Valve pra te fazer esse vídeo aí. E a Valve trollou a gente com essas caixinhas deles aí, bem top. Fazer o que, né? Vamos esperar chegar a skin aqui. Lembrando a vocês, novamente, poder postar o Tires do Amigo28, cara. Amigo28, bem top, velho. É um brinde-alvo de 5 reais e ainda ganha 25% de bônus aqui no site. Quer mais bônus? Coloca CS Bonet no nick pra ganhar mais bônus ainda, cara. Bem top. Vamos esperar chegar a skinzinho de vocês aqui e eu já volto com vocês, ok? Pessoal, chegou aqui a M4 de vocês e ela vai... Ela é uma Star Trek Sangue de Tigre, que é isso. Nova de fábrica com adesivo da Luminotti, tipo 2015. God, vamos ver aqui, cara, quantos que vale esse adesivo, quantos que ela vale. Ela vale 1,56, 12 reais. Então, vem num preço bem legal, vem mais que você devia. E vamos ver aqui quantos que vale esse adesivo. Eu não acho que deve ser caro, velho. Mas também não deve ser muito barato, não, cara. Foi o ano que a... Olha aqui. Adesivo Luminotti pulou, nem 10 conto, é, cara. Tá bom, tá bom. 10 continho, bem nice. Então, o M4 de 12 reais, mais ou menos, com adesivo de 10 reais. E o hashtag aí que eu passei pra vocês, bem nice. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos.